Não se arreba a vir contra quem é a própria natureza Do verde que há no mundo eu posso escutar E do de socorro não vou ignorar E hoje a humanidade enfim vai conhecer Tudo o veneno da era que vai florescer É o fim da safa de preta e de quem habita Eu sobo como um parasita Vou intoxicar uma bomba Pode me chamar de a culto arroista O experimento que passei me causou tanta dor Mas a metamorfose veio pra me libertar Usando a ciência de rio com africiência e flores que causam temor E com o beijo mortal entre raízes sufocantes Faço homem de alimento pra não é ventreira Querido, a sedução é parte do meu jogo Exalo feromônios pra te dominar E depois com uma chave cortar o seu corpo Igual avores que cê mandam demorar Até o forte com...